Olá pessoas, ficaram surpresas com o vídeo de hoje? Tá todo mundo acostumado já com vídeos só os domingos, mas hoje eu resolvi fazer uma surpresa pra vocês Porque eu sempre falo aqui no canal, o pedido de vocês é uma ordem E vocês têm me pedido bastante nos comentários pra eu soltar mais vídeos durante a semana Mas como eu ainda não consigo fazer esse compromisso de vídeo todas as semanas A partir de agora eu vou começar a soltar uns vídeos extras como esse Mas sem avisar, pra deixar surpresa mesmo E o que eu vim trazer aqui pra vocês hoje? Gente, é o melhor presente da vida Pra quem me acompanha no meu canal aqui há algum tempo Sabe que eu já postei 3 vídeos dos presentes que eu ganhei de casamento Mas esse eu não mostrei Por que eu não mostrei? Porque ele chegou depois que eu recebi todos os presentes que eu já havia gravado pra vocês Então pra quem me segue no Instagram e no Snap Viu esse presente e gostou tanto que pediu pra eu fazer uma resenha E é isso que eu vim fazer aqui hoje Eu vim mostrar pra vocês se ele funciona ou não Olha que gracinha, gente! É muito bonitinho, né? Esse é o Sober Make da Polishop Nós ganhamos de presente de casamento E eu mostrei no Instagram pra algumas pessoas que ele fazia sorvete E um monte de gente ficou super interessada E por isso que eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês como que faz e o que precisa pra fazer esse sorvete Olha, a única coisa que precisa é da Sorvete Make e de frutas No caso aqui eu tenho morango e banana E agora eu vou mostrar pra vocês se funciona ou não E agora eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou falar o que eu achei do sorvete da Sorbemê. Olha, como vocês puderam observar, eu comecei pela banana e olha aqui como que ficou. Muito cremoso. E logo depois eu coloquei o morango. Como misturou a banana com o morango, também ficou cremoso, tá vendo? Pela banana ser cremosa. E depois que já tinha tirado a parte toda, saído toda da banana que ficou só o morango, ele não fica tão cremoso assim quanto a banana. Por isso que é muito importante você saber a fruta que você vai colocar, que é isso que vai definir se vai dar cremosidade ou não. E eu achei que fica mais ou menos uma textura de açaí, o morango só puro. Já o da banana não, fica mais sorvete mesmo. E agora eu vou provar e vou falar se eu achei gostoso ou não. Olha, eu vou pegar um pouquinho de cada um, o que ficou misturado, do banana e morango, só banana e o morango puro. E eu vou falar pra vocês o que eu achei. Hum, Ana Maria Braga. Ó, a fruta que você vai colocar, além da cremosidade, o que vai diferenciar é o doce dela. Por exemplo, o da banana ficou super docinho e cremoso. Parece assim que realmente é um sorvete. Já o de morango, ele fica muito sem doce. Então você pode jogar um leite condensado pra dar o doce pra ficar a critério. Só que igual mamão, banana são frutas que vão ficar assim, bem com cara de sorvete mesmo. E eu, por exemplo, preferi o de banana. Mas se você gosta de coisas mais ácidas, o de morango também ficou muito gostoso, sério. E isso daqui mata super a vontade de comer sorvete, porque eu amo sorvete. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha que eu fiz a pedido de vocês aqui no canal. E assim como essa, gente, agora eu vou trazer vários produtinhos da Polishop. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Polishop agora, ela tem lojinhas pessoais online. A pessoa é como se ela fosse uma representante da Polishop. E aí ela adquire sua lojinha online e você pode comprar através dessa lojinha. Esse produto aqui eu ganhei da lojinha da Alexandra Surdini. Mas agora também eu tenho uma outra lojinha pra indicar pra vocês, que é a Defeta. Então o meu pai tá com essa lojinha também. Então agora eu vou trazer pra vocês muitas coisas aqui da Polishop. E eu vou deixar os links das lojinhas aqui embaixo nas descrições pra vocês. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha pra mim e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.